Inspiração, tecnologia, negócios. O Oito é o Hub de Inovação e Empreendedorismo da Oi, que reúne startups, o time da Oi e empresas parceiras no mesmo espaço, no coração de Ipanema, no Rio de Janeiro. Um lugar para pensar, inovar e realizar. O Oito nasceu em 2017 com um objetivo, transformar ideias em negócios. Startups foram incubadas e deram novos passos. E as startups interagem com a rede de negócios de impacto social acelerados pelo Oi Futuro. Nossa startup é o HOMPS. O nome da minha empresa é Gênesis Training. Top2U. Gênesis2Go. Gamer Trials. O que atraiu a gente para esse programa de incubação foi a possibilidade de ter a força e a musculatura de uma grande empresa como a Oi. Tudo o que eles estavam oferecendo em termos de mentoria, para a gente foi bem chamativo na época. A possibilidade de conversar com mentores que conhecem bem como funciona uma startup. Veio aquele choque de realidade, de profissionalismo, de gestão. E aí estar aqui realmente te estrutura em métricas, metas, entregas. A convivência com as outras startups é um capítulo à parte. Como espaço compartilhado, é sempre um espaço de experiências e troca. Essa convivência com as demais startups, para mim, particularmente, é fundamental, porque eu não venho dessa área de tecnologia. Olha, a gente sonha grande, né? A gente espera que cada vez mais está contribuindo e está em sinergia com os eventos que a Oi e o Oito estão dentro, com o Oi Futuro também. E aí, saindo daqui, na verdade, isso continua. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, maior é o nosso papel em termos de ser um catalisador de transformação na vida das pessoas. O Oito também promove eventos de cultura, tecnologia e empreendedorismo. E várias empresas já embarcaram no nosso Hub como parceiras. Assim, seguimos apoiando a inovação e o empreendedorismo. Para transformar ideias em negócios. Sempre. E aí, saindo daqui, 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 saindo Obrigado.